Nós estamos aqui no simulador do APL, em Rio Grande, com o apoio da equipe da Tecnomar, fazendo uma simulação para buscar uma otimização do calado de giro de navios no porto de Rio Grande. Nós entendemos que essa iniciativa é super importante, porque navios maiores precisam vir, os calados grandes precisam ser alcançados, e isso tudo precisa ser feito com segurança. Então a gente está aqui, nesse momento, usando todas as ferramentas disponíveis no mercado para que esses navios venham em Rio Grande e girem em Rio Grande, cumprindo todos os procedimentos de segurança necessários. E eu vejo, assim, como uma oportunidade enorme para a gente disparar a modernidade do nosso porto, de forma que a gente realmente entre para o mapa internacional como um porto sem restrições de manobras aos grandes navios, porque os nossos clientes estão na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e estão aqui semanalmente. Então a gente não pode realmente criar dificuldades no recebimento desses navios, que eles são os alavancadores do comércio internacional gaúcho e brasileiro. E nós, no centro do Mercosul, com as vantagens que temos físicas, como bom calado, como estrutura, como infraestrutura já existente para granéis, para contêiner e para qualquer tipo de carga, nós vamos definitivamente ser o porto escolhido pelas grandes empresas para ser o concentrador de carga do Mercosul. Não temos dúvida disso.